Senhores Deputados, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Ordem dos Médicos, dinamizadora desta petição, e também os signatários da mesma, que colocam a necessidade à Assembleia da República da redução do horário de trabalho para acompanhamento aos filhos até aos 3 anos de idade. O acompanhamento das crianças pelos pais é um direito da criança. É um direito da criança que é inseparável da garantia de direitos, nomeadamente de direitos laborais, aos pais e às mães trabalhadoras. E por isso o PCP tem defendido o horário de trabalho de 35 horas para todos os trabalhadores. A necessidade de combater efetivamente a precariedade, porque a precariedade no emprego é a precariedade da família e é a precariedade na vida. A necessidade de combater os horários desregulados, de limitar o trabalho por turnos e a elaboração contínua, porque a desumanização dos horários de trabalho limita e impede a articulação entre a vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar e logo impossibilita às mães e aos pais trabalhadores de acompanharem os seus filhos como gostariam de o fazer. Além da necessária valorização geral dos salários, do salário mínimo nacional para os 850 euros, garantindo assim melhores condições de vida às famílias e logo melhores condições de vida às crianças. Como importa também assegurar o cumprimento dos direitos de maternidade e de paternidade, acabar com os atropelos que têm lugar todos os dias em muitas empresas, em muitos locais de trabalho, porque a maternidade e a paternidade são vistos por parte do patronato como um obstáculo e como a menor disponibilidade dos trabalhadores para o trabalho. E o atropelo e a negação destes direitos aos pais e às mães trabalhadoras é o atropelo e a negação dos direitos dos seus filhos dos direitos das crianças. O PCP tem um vasto património de intervenção contra os direitos de maternidade e paternidade e na defesa dos direitos das crianças. Foram dados passos importantes na última legislatura por ação e por intervenção do PCP, nomeadamente no que se refere ao abono de família no quarto escalão até aos 6 anos de idade, ou a reposição do quarto escalão no abono pré-natal, ou o pagamento a 100% sem penalizações da licença de maternidade de trabalhadoras grávidas expostas no seu posto de trabalho a riscos nocivos para a sua saúde e para o bebê, bem como a equiparação da licença para assistência de filho com deficiência às situações de doença crónica ou de doença oncológica, ou mesmo o direito do pai a três dispensas do trabalho para acompanhar a trabalhadora, a mulher grávida, às consultas pré-natais. Sabemos que falta fazer ainda um longo caminho para aprofundar os direitos de maternidade e de paternidade e para garantir melhores condições de acompanhamento a filho. E é também neste sentido, sem prejuízo de medidas de fundo e de medidas estruturais que importa que sejam tomadas e para as quais o PCP tem proposta, que apresentamos esta iniciativa que prevê a redução do horário diário de trabalho em 25% para um dos progenitores, defendendo o superior interesse da criança, contribuindo para o cumprimento do direito das crianças a serem acompanhadas pelos pais, especialmente nos três primeiros anos de vida, e estamos naturalmente disponíveis para que, na especialidade, esta discussão possa ser feita e possa ser encontrada uma solução que garante, efetivamente, este direito às crianças, porque este é um direito das crianças e para tal é preciso também garantir os direitos laborais aos pais e às mães trabalhadoras. Obrigado. Obrigado.